Vou ver se eu aceito de novo Traqueoso, perigoso, na língua delas o mais gostoso Sexo com a bitch dentro da vovô, salve fumaça vertido boldou Trabalho usou, trolha no voo, amor usou, busco engordou Vários valor multiplicou, nossa quadrilha contabilizou Eu só sabia que elas queriam sentar com meus cria dentro das casinhas E gostar na três da bucetinha, fuma um balão e toma uma dose Bota bem louquinha, conta pra amiguinha, quem se apaixonou, quer ser só minha Eu tenho perdão, boto bem fortão, quer se apaixonar, toma coração Vejo lá pra cá, pra se entregar, me desculpe amor, mas eu vou falar Várias quer me dar, não vou me privar, elas querem sentar, deixa ela sentar O meu coração, ele não é seu, acho que você também se esqueceu Essa foi a vida que Deus me deu Essa foi a vida que Deus me deu Draqueosou, perigosou, na língua delas o mais gostoso Sexo com a bitch dentro da vovô, salve fumaça vertido boldou Trabalho usou, trolha no voo, amor usou, busco engordou Vários valor multiplicou, nossa quadrilha contabilizou Trabalho usou, perigosou, na língua delas o mais gostoso Sexo com a bitch dentro da vovô, salve fumaça vertido boldou Trabalho usou, trolha no voo, amor usou, busco engordou Vários valor multiplicou, nossa quadrilha contabilizou Eu só sabia que elas queriam sentar com meus cria dentro das casinhas E gostar na três da bucetinha, fumar um balão e tomar uma dozinha Conta bem louquinha, conta pra amiguinha Quem se apaixonou, quer ser só minha Não tenho perdão, bato bem fortão Quem se apaixonar, toma coração Vigilar pra cá, pra se entregar Me desculpe amor, mas eu vou falar Várias quer me dar, não vou me privar Elas quer sentar, deixa elas sentar O meu coração, ele não é seu Acho que você também se esqueceu Essa foi a vida que Deus me deu Essa foi a vida que Deus me deu Draqueoso, perigosou, na língua delas o mais gostoso Sexo com a bitch dentro da vovô, salve fumaça vertido boldou Trabalho usou, trolha no voo, amor usou, busco engordou Vários valor multiplicou, nossa quadrilha contabilizou Desculpe amor, ser felizes Exidência com os casos Se inscreva nođ包括 em! Um segundo pediço art исторicus Ex brancação e entregar Um primeiro pediço a対 되게 Sim, duas am Certainly as cri wrote Se finance não prefer